Música Nesta quinta-feira, os parlamentares votaram o projeto de lei que determina que o ensino de história nas escolas do Estado passe a dar ênfase à história afro-brasileira, indígena e latino-americana. A proposta de atoria do deputado Carlos Mink recebeu 17 emendas e retornou para análise das comissões. Estado do Rio pode ter um programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado. Com o objetivo de contribuir com a formação e reduzir a burocracia e o custo da atividade, a proposta de atoria do deputado Luiz Palo recebeu seis emendas e retornou para análise das comissões. Hoje são aproximadamente 250 mil no Estado do Rio de Janeiro, entre Uber, entregas domiciliares de carro e entregas domiciliares principalmente de moto. Então a gente quer fortalecer essa atividade e fortalecer como? Abrindo uma linha de financiamento na AG Rio para aquisição de veículos ou de motos ou até mesmo de instrumentos de segurança, como o motoqueiro precisa. Mas ainda mais, botar o DETRAN para facilitar, através de canais de internet, a regulamentação dessas pessoas. E se parcelar em 24 meses, a dívida de IPVA, de multa e do próprio licenciamento, para que todos possam trabalhar na legalidade. Essa é a intenção do programa. O programa Tempo de Mudar pode ser criado no Rio. A proposta de autoria da deputada enfermeira Rejane é criar um grupo de assistência para homens autores de violência doméstica e familiar. Dar apoio psicológico, realizar reuniões em grupo e palestras para conscientização sobre este crime são alguns dos objetivos da matéria, que foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. Um programa para detecção de violência doméstica contra crianças e adolescentes também pode ser criado no Rio. A proposta é de autoria do deputado Daniel Librelon e prevê a criação de um centro de acolhimento com instalações apropriadas para dar apoio, assistência e proteção às vítimas. O texto recebeu 28 emendas e retorna às comissões. O deputado Valdeque Carneiro quer que o governo adote medidas para a utilização de tecnologias assistivas nos locais de atendimento ao cidadão. Asegurar o acesso de pessoas com deficiência aos serviços públicos é o principal objetivo da proposta, que recebeu duas emendas. É possível também envolver servidores do Estado que possam, digamos assim, desenvolver expertise no manejo dessas tecnologias, não só para atender eles mesmos, os cidadãos, mas para atuar como multiplicadores dos setores, órgãos ou repartições que atuam, para que cada vez mais servidores possam gradualmente, digamos, dominar essas tecnologias e diretamente manipulá-las em defesa e em atenção aos cidadãos com necessidades especiais. O governo do Estado pode ser autorizado a conceder isenção de impostos estaduais nas compras de caminhões realizadas por transportadores autônomos. A proposta é do deputado Pedro Brazão e será válida para os caminhões de peso em carga máxima de 5 toneladas, adquiridos por pessoas autônomas cadastradas no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários. O texto aprovado vai à sanção ou veto do governador. Consumidores inadimplentes e desempregados não poderão ter os serviços essenciais, como água, luz e gás cortados. A proposta é de autoria do deputado Márcio Canella e estabelece que o consumidor desempregado, para ter direito ao benefício, comprove ser o principal responsável pelo sustento da família, com uma contribuição superior a 50% da renda familiar. O texto recebeu 10 emendas e retorna para as comissões. O Rio de Janeiro pode ter uma política estadual de apoio e reinserção social de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. O objetivo da proposta apresentada pelo deputado Samuel Malafaia é oferecer apoio psicológico e assistencial aos jovens, promover a reinserção social através de convivência saudável em ambiente escolar, entre outros. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário para outra votação. Instituições de ensino privado podem passar a ter que disponibilizar a gravação das aulas remotas para os alunos. É o que determina a proposta do deputado licenciado Maxi Lemos. O objetivo é criar uma espécie de biblioteca de aulas virtuais que sirvam de apoio aos alunos até a conclusão do curso. O texto recebeu nove emendas e retorna às comissões. Agentes públicos que praticarem atos ilícitos que prejudiquem o enfrentamento de pandemias ou de estados de calamidade pública podem sofrer penalidades administrativas. A proposta foi apresentada pela deputada Tia Ju e prevê desde multas a perda do cargo e da função pública. A proposta recebeu três emendas e retornou para as comissões. Gestores escolares podem passar a ter cargo horário de 40 horas. Diretores gerais, diretores adjuntos e membros da equipe técnico-pedagógica que atuam com cargo horário de 16, 22 ou 30 horas semanais poderão optar pela ampliação para 40 horas, a fim de equiparar suas remunerações e gratificações com os demais servidores que trabalhem neste regime. Segundo o autor do projeto, o deputado Sérgio Fernandes, com a pandemia, diretores têm trabalhado mais de 40 horas semanais e estão recebendo remuneração equivalente a 16 horas. O texto aprovado vai para análise do governador. Corrigiu uma distorção que acontece com relação a cargo horário dos diretores e equipe diretiva. Muitos desses diretores, ao ingressarem no concurso público, fizeram o concurso público para ofertar para o Estado 16 horas, 22 horas e meia, 30 horas e alguns 40 horas. E a grande verdade é que o salário base desses professores corresponde tão somente a 16 ou 22. E a gente sabe que os diretores trabalham muito mais do que isso. Já os deputados Luiz Paulo e Lucinha querem criar o programa Pequenos Órfãos da Covid. Crianças e adolescentes que perderam os pais durante a pandemia podem ser beneficiados. Auxílio econômico de até 200 reais para os responsáveis, suprimentos básicos e a atuação do poder público para dar suporte a esses jovens são alguns dos objetivos do programa. A proposta aprovada vai para análise do governador. Em média, 130 mil crianças e adolescentes que perderam os seus avós, os seus pais, aqueles que criam. Então, essa lei vai dar oportunidade de 200 reais por criança ou por adolescente para que a família possa, a família que vai adotar essa criança, que ela possa receber esse valor para ajudar na questão da alimentação e na questão da sobrevivência dessa criança e desse adolescente, no período de dois anos, podendo ser prorrogado. Servidores vinculados às secretarias de segurança pública que venham a ser vítimas de violência no exercício de suas funções deverão receber atendimento, proteção e assistência de forma prioritária pelo Estado, seja no ajuizamento de ações ou para receberem assistência médica, psicológica e terapêutica. O atendimento prioritário, segundo a proposta apresentada pelo deputado Coronel Salema, será estendido aos familiares desses servidores que também poderão ser incluídos nos programas de proteção. O texto recebeu oito emendas e retornou para as comissões. A prática de revacinação em desacordo com autoridades competentes pode ser proibida e gerar multa aos infratores. A proposta é de autoria do deputado Carlos Augusto. Segundo o texto, quem burlar o plano de vacinação da Covid-19 pode receber multas de até R$ 37 mil, além de perder o direito de ingressar no serviço público por até cinco anos. A proposta recebeu quatro emendas e retornou para análise das comissões. Rio pode ter serviço móvel de atendimento às mulheres vítimas de violência. O projeto apresentado pelo deputado Anderson Moraes prevê que seja implementado um atendimento por viatura, tipo van, dotada de equipamentos e profissionais especializados no pronto atendimento no local do crime. O texto recebeu dez emendas e retornou às comissões. O texto recebeu dez emendas e retornou às mulheres vítimas.